A partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta de volta a palavra original. A partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta de volta a palavra original. A partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta de volta a palavra original. De Israel, ele falava ao povo da parte de Deus. Ou seja, ele apresentava Deus para o povo. O sacerdote falava com Deus em favor do povo, apresentando o povo a Deus. Pelo aspecto de que os profetas do Antigo Testamento eram mediadores, Cristo os substituiu. Primeiro da carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aos hebreus, capítulo 1, versículo 1. Então, havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. No Velho Testamento, o único ofício através do qual Deus falava ao povo era o ofício profético. Mas, em um novo testamento, há um quíntuplo do qual o ofício profético faz parte. Não é apenas profetas em um novo testamento. Vamos para as escrituras, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 13. Pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Repito, no Velho Testamento havia apenas o ofício profético através do qual Deus entregava seus oráculos ao povo. Mas em um novo testamento há cinco ofícios, cinco ofícios neotestamentários. O irmão Brana, na mensagem, a ele ouvi, parágrafo 99, ele diz, O que necessitamos hoje é de um ajuntamento, de uma reunião de oração e de permanecer ali até que Deus envia a adoção do Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo descer e colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É disso que precisamos. Sem esses cinco ofícios, não há a perfeição do corpo de Cristo. Porque esse Espírito, bravista, extremista, quer mostrar apenas o ofício profético ao povo, tem que se reunir para ouvir a voz do irmão Brana. Tem que ouvir a voz do irmão Brana, gravações do irmão Brana. E os outros ofícios? Gente, a Bíblia tem que valer para nós. Quando Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, no versículo seguinte, o 12, ele disse, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Sem esses cinco ofícios, não há aperfeiçoamento. Não há a edificação do corpo de Cristo. Na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, pergunta número 22. Ela foi feita assim, ao irmão Brana. A noiva de Cristo terá um ministério antes do arrebatamento? Resposta, parágrafo 233. Com certeza, é isso que está ocorrendo agora mesmo. E a mensagem da hora, veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Essa é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não tem só profeta. A noiva de Cristo tem os cinco ofícios neotestamentários. E por que esse espírito extremista quer anular os quatro ofícios e apresentar só um ofício profético? Dizia para o povo que o povo tem que ouvir apenas gravações do irmão Brana. O pastor no púlpito vira o quê? Uma figura decorativa? E o evangelista? E o apóstolo? E o mestre? Na mensagem, perguntas e respostas, número 3. A pergunta é de número 25. Ela foi feita assim ao irmão Brana. Agora, irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar, a não ser você? Nós temos visto, nós temos devido ordenar homens. Nós não cremos que você faria isto se não fosse para eles pregarem. Bem, resposta do irmão Brana, do parágrafo 204 ao 206. Misericórdia! Irmão, irmã, seja quem for, que disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus. Com tudo isto, não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Homens de Deus que são ungidos ao redor de todo o mundo para pregarem o evangelho. Vem, eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia entre muitas pedras grandes. Vem, há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregarem do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde, pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a tulha. Vem, então, isso é o que eu quero dizer. Observem isso. Qualquer homem que é chamado precisa pregar o evangelho. Qualquer homem que é chamado, ele tem que pregar o evangelho. Ele tem que manifestar seu dão. Porque esse espírito fanatizado tem esquecido até mesmo de citar as escrituras que criticam os que citam a Bíblia. Eu seria reprovado se eu estivesse citando o horóscopo. Eu seria reprovado se eu estivesse citando frases filosóficas de grandes filósofos. Mas eu estou citando as infalíveis palavras de Deus, que foi a fonte na qual o irmão Brana se adeberou para extrair as suas grandes mensagens pepitas de ouro. Ouçamos o que ele disse na mensagem, a marca da besta, parágrafo 12. E aqui não temos nenhum credo, senão Cristo. Esse é o credo. Nenhuma lei, senão o amor. Nenhum livro, senão a Bíblia. A Bíblia é nosso manual. O mundo é a minha paróquia, de forma que eu gosto de pregar como eu me sinto dirigido a pregar. Eu gosto de pregar como eu me sinto dirigido a pregar. Deus me fez assim. Deus me inspirou assim. Deus me capacitou assim. E eu não estou errado. Eu estou pregando a palavra de Deus, que foi exatamente o que o irmão Brana pregou. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca derão a alva. Que o Senhor continue vos abençoando.